A Malasa instalou escâneres térmicos no aeroporto de Kuala Lumpur em uma tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus chinês. A doença surgiu pela primeira vez em Yuan, na China, e já há casos no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan. Nesta terça-feira, as autoridades de saúde americanas informaram que um homem de 30 anos foi hospitalizado em Everett, perto de Seattle, após ter contraído o novo coronavírus chinês. O paciente, cuja identidade não foi revelada, não visitou nenhum dos mercados de Yuan, mas viajou para a região. O homem desembarcou no aeroporto de Seattle, vindo em um voo direto de Yuan em 15 de janeiro. Não tinha sintomas ao chegar, mas entrou em contato com os serviços de saúde no último domingo, após o aparecimento dos primeiros sintomas. Os Estados Unidos estabeleceram controles na última sexta-feira em três de seus grandes aeroportos, JFK em Nova Iorque, São Francisco e Los Angeles. Todos os passageiros que viajarem de Yuan em voos diretos terão que chegar aos Estados Unidos nesses aeroportos. Obrigado. 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 Obrigado.